O torcedor da Caldense que achou que o jogo contra o vice-lanterna seria fácil, saiu do estádio de cabeça inchada. A veterana até saiu na frente. Aos 18 minutos após uma boa jogada de Welton Rato, o atacante Luiz Eduardo marcou. Aos 26 minutos, ainda no primeiro tempo, Gerley marcou e deixou tudo igual. O time de governador Baladares virou ainda no primeiro tempo com este gol marcado por Thiago. Na segunda etapa, aos 21 minutos, Carlão fez de cabeça e ampliou o placar para o Democrata. A Caldense ainda teve um gol anulado, mas mesmo que fosse válido, não chegaria ao empate. Placar final, Caldense 1, Democrata 3. Fui e saí com a vitória, mas depois do primeiro gol e veio logo o segundo em seguida, eu acho que deu um baque na equipe, mas tentamos voltar e nada deu certo, felizmente. Não fizemos uma boa partida, temos que melhorar muito para quem quer classificar. Contra o Tricordiano a gente sabe que vai ser outra guerra e a gente vai para lá para vencer. Não tem outra alternativa, não tem outro resultado a não ser a vitória lá. Pecamos muito ofensivamente, quando criamos as oportunidades, eu acho que tivemos umas 3 ou 4 oportunidades debaixo do gol, nós nos fizemos. E falhamos quando o Democrata foi 3 vezes no nosso gol, nós tivemos falhas individuais e nós perdemos o jogo.